Por anos, eu cultivei fontes no México. Pessoas com conexões com cartéis. Um deles me ajudou a ganhar acesso a uma operação baseada em Los Angeles, que leva armas para a fronteira ao sul. O Blondie. Blondie me diz que tem trabalhado para o cartel de Sinaloa desde os 18 anos. E já entrou no México com carros cheios de armas americanas. Isso é uma loucura, porque estamos em uma esquina, a céu aberto, com carros passando. São tipo 10 da noite de um dia de semana comum em Los Angeles. E eles vão meter essas armas nesse carro e depois o carro vai para o México. Minha tentativa de rastrear o fluxo de armas americanas no México me trouxe a esta garagem na cidade fronteiriça de Mexicali. Então, nós temos uma 9mm, calibre 22. Ambas já foram vendidas por 3.500 cada. E aqui temos uma AR-15, que foi vendida por 5.000 dólares. E tem uma Colt-45 aqui e uma Glock. Todas essas, você já vendeu todas essas aqui? Vendi, todas vendidas. E muitas dessas armas vão para a Sinaloa. É, estamos mandando várias armas para lá, mas no momento há uma demanda muito maior em Sonora. Por quê? Por causa da guerra em curso entre os cartéis de lá. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Obrigada por nos deixar filmar aqui, valeu. Então, quantas armas você acha que passam por aqui a cada semana ou por mês, por aí? Cerca de 300 a 400 por mês. E de onde elas vêm? Tudo vem dos Estados Unidos. Tudo que vem é de lá. Para mim, não é o bastante saber que essas armas americanas estão proliferando no México. Eu quero encontrar os usuários finais. Estes homens são chamados de sicarios, assassinos de aluguel contratados pelo cartel Sinaloa, para proteger seu produto e eliminar a competição. Para homens como este, a arma é vista como uma ferramenta essencial para mudar suas sortes, como el Chapo. Deixa eu te falar uma coisa. Não é só porque a gente está fazendo isso que significa que a gente é mau. A gente não é má pessoa, Mariano. É, porque existem vários cartéis no México e alguns de nós nos focamos em fazer o nosso serviço, transportando drogas e essas coisas. Nós trabalhamos e ganhamos o nosso dinheiro. A gente só quer ganhar o nosso dinheiro. E tem também outras pessoas que podem não estar felizes com o que tem e querem cada vez mais, mais, mais e mais. E o nosso serviço é pôr essas pessoas na linha. Eu testemunhei muita coisa nessa jornada, mas nunca um esconderijo como este. Aqui nós temos alguns dos nossos AR-15. Eu posso ver? Claro, pode ver. Olha, este bunker está um pouquinho vazio no momento. Essas são basicamente o que sobrou até a Guar Mariana. Quase tudo está em campo no momento. Eu tenho mais ou menos 80 patrulhas de comando, prontas para o combate. Então, geralmente, em um bunker como este, quantas armas vocês costumam guardar aqui? Aqui nós guardamos mais ou menos 200 armas. Se o que o Marco disse estiver certo, então há cerca de 3 mil armas de exército só nesta vila. Uma das muitas controladas pelo cartel Sinaloa. Pira pra lá! Depois que o governo mexicano prendeu o filho do El Chapo, membros leais do cartel invadiram o complexo habitacional e ameaçaram matar as famílias dos militares. O governo foi forçado a capturar as exigências do cartel. Ovidio Guzmán, capturado horas antes, teve sua soltura autorizada. A Terça Negra foi um alerta geral. Mas não foi um evento isolado. Armas americanas têm derramado sangue mexicano há anos. Na verdade, estima-se que 200 mil pessoas foram mortas aqui nos últimos 14 anos. Guatemala, El Salvador e Honduras estão entre os países mais perigosos para se chamar de lá. Quando mais e mais armas americanas descem para o sul, uma outra coisa sobe para o norte. Uma massa migratória sem precedentes.